Olá, para você que me acompanha no portal tvprefeito.com, está chegando na sua tela mais uma edição do Notícias dos Municípios, que traz as informações da Cidade Maravilhosa, Região Metropolitana, Baixada Fluminense e Região Serrana do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, esteve quinta-feira, dia 6, em Uaíba, Zona Oeste, para a retomada do programa Cuidar da Cidade. A 14ª etapa do projeto, que começou em janeiro, já desenvolveu mais de 13 mil ações de melhoria e conservação em vários bairros cariocas, a maioria em atendimento às solicitações feitas por moradores através do 1746. Entre as benfeitorias estão poda de árvore, limpeza de bueiros e ralos, tapa-buraco, conserto de calçadas e o reforço na sinalização de trânsito. Agora vamos falar da Baixada Fluminense. O centro da cidade de Duque de Caxias está recebendo serviços de revitalização em espaços públicos e nas principais vias de circulação de pedestres e veículos. A mudança faz parte de um programa iniciado em 2017 e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras. Um dos destaques é a nova iluminação em lâmpadas de LED colocada na Avenida Leonel Brizola, antiga Presidente Kennedy, e no calçadão, o que traz mais segurança para quem passa por lá. Segundo o prefeito Washington Reis, as melhorias também estão sendo feitas em outros bairros dos quatro distritos. Preocupado com seus pacientes, o Hemonúcleo do Hospital Geral de Nova Iguaçu decidiu estender o horário de doação de sangue para tentar atrair mais doadores. A unidade vai ampliar o horário de coleta de sangue, que será das 7h30 da manhã até as 3h da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. O objetivo das 2h30 a mais é atrair mais doadores, já que o estoque está abaixo do ideal. A Prefeitura de São João de Meriti, por intermédio da Coordenadoria de Posturas, que é ligada à Secretaria de Governo, iniciou na quarta-feira o processo de regularização do trabalho dos vendedores autônomos que atuam no município. Foram entregues no Centro Cultural Meritiense várias licenças de pequeno empreendedor para os que atuam em Vilar dos Teles. Ao todo, 71 pessoas foram cadastradas. O próximo bairro, segundo a Prefeitura, será o centro da cidade. Continuando ainda na Baixada Fluminense, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que aconteceu no dia 5 de junho, a Prefeitura de Belfor Roxo, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou a terceira edição do EcoBel. O evento aconteceu na Praça de Tulio Vargas e contou com diversas atrações ecológicas, atividades e exposições ligadas à causa ambiental. Participaram do EcoBel representantes da sociedade civil, funcionários, alunos e funcionários das escolas da rede. De acordo com a Prefeitura, o trabalho de conscientização já atingiu quase 20 mil alunos da rede pública de ensino. No último dia 5, a Prefeitura de Paracambi recebeu do Ministério da Saúde uma nova ambulância que prestará serviços ao SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Segundo a Prefeitura, a nova aquisição tornará ainda mais eficiente a assistência médica de emergência prestada aos moradores do município. A cidade tem pouco mais de 51 mil habitantes e tem cerca de quase 200 chamados ao mês para o Serviço de Atendimento de Urgência. A frota agora passa a ter duas ambulâncias. O Prefeito de Magé recebeu na última quarta-feira, na etapa nacional do 10º Prêmio Prefeito Empreendedor Sebrae, o selo de Prefeito Empreendedor pelos serviços prestados aos agricultores da cidade através do CEPTA, o Centro de Ensino, Pesquisa e Treinamento em Agroecologia, que está instalado no coração do Distrito Agrícola de Magé. O projeto Agricultura Familiar, contribuindo para a segurança alimentar, é um trabalho pioneiro realizado pela Prefeitura de Magé, que beneficia diretamente 1.200 produtores rurais e familiares magéenses. Um dos objetivos do projeto é o cuidado com a saúde, já que os produtores deixam de manusear agrotóxicos, ocasionando a melhoria da qualidade de vida e o crescimento econômico no setor. Agora saindo de Magé e indo para a vizinha Guapimirim, a Prefeitura, mais uma vez, decide investir na mão de obra da cidade. No dia 4, foi feito um seminário com empreendedores do setor de turismo, com palestras voltadas para a área. O objetivo foi de capacitar os empresários para que tenham recursos que agradem os turistas. O projeto foi realizado em parcerias entre a Secretaria Municipal de Turismo, a Turis Rio, que pertence ao Governo do Estado, o Rio Conversion Vissers Burial e o Sebrae. Agora vamos para a região metropolitana. No início desta semana, a Defesa Civil de São Gonçalo, em parceria com a Defesa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizou o terceiro workshop da região metropolitana com gestores municipais. A proposta foi discutir e aprimorar o uso da ferramenta SIGRE, que é o Sistema de Gerenciamento de Recursos e Eventos, que tem por objetivo cadastrar informações, como áreas de risco, por exemplo, e disponibilizá-las com outros órgãos públicos, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o SAMU. Mais de 100 profissionais de outros municípios, como Tanguá, Itaboraí e Rio Bonito, participaram da programação que aconteceu em um shopping do município. Agora falando da região serrana, uma boa notícia para quem quer qualificar o seu currículo. O Senac Teresópolis, em parceria com a Prefeitura, vai oferecer em junho, por meio do programa de gratuidade, 135 vagas. Isso mesmo, 135 vagas para vários cursos, entre eles o de Assistente Administrativo, Assistente de Operações e Logística, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Financeiro e Operador de Computador. A oportunidade de qualificações pode melhorar na inserção no mercado de trabalho. Os cursos começam no próximo dia 24. As inscrições devem ser feitas no site do Senac, que, olha, aparece aqui na sua tela. Essas e outras notícias, você fica sabendo aqui, em nosso portal. Acesse tvprefeito.com e fique bem informado. A edição de hoje dos municípios vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero na próxima semana. Até lá! A edição de hoje dos municípios vai ficando por aqui.